Amém? Pois é, eu quero conversar com vocês hoje e fazer uma aplicação das fases descritas nessa visão do profeta Ezequiel. Ezequiel descreve que, e é muito interessante, eu sei que pode parecer um pouco complexo para explicar, mas todas as vezes que você não tem uma bússola, todas as vezes que você quer reconhecer os pontos cardeais, certo? Você normalmente utiliza o sol como base, como princípio. Eu acho que isso, na época da escola, a grande maioria de nós tínhamos acesso. Qual era a dinâmica disso, certo? Fique sempre com a sua mão direita na direção de onde o sol nasce e você descobrirá onde é o leste. Automaticamente, nós estamos aqui, seria mais ou menos assim, o sol nasce para cá, este é o leste, este o oeste, a minha frente está o norte e atrás de mim ao sul. Quando eu li essa passagem, eu lembrei imediatamente disso, porque o texto diz que ele está no templo e havia uma porta ao leste. E ele diz também que quando ele vai ver a água, a água, ela sai do leste em direção ao sul e ele, para ir onde aquilo está acontecendo, sai pelo norte. Eu sei que parece meio complicado e eu não vou me deter nisso, não. Eu só queria que você gravasse um pouco só a direção que eu quero te dar. Quando nós estamos olhando isso, ele vê uma água que nasce no leste e que vai para o sul, mas para chegar, certo? Ele vai dar a volta pelo norte. Escute bem, é uma direção muito preciosa o que nós recebemos aqui. Nós temos que aprender que aquilo que passou por nós foi para o sul, vira nosso passado. E que inevitavelmente nós precisamos tomar um posicionamento à frente. Nós precisamos observar a nossa vida entendendo que o que passou, seja bom ou seja ruim, é passado. De ontem para hoje, para mim, tem sido um dos dias mais difíceis dos meus 51 anos de vida. É o primeiro dia dos pais, sem o meu, que foi embora em abril. E eu lembro de coisas extraordinárias que vivi com ele, mas passou. Eu queria que você entendesse isso, porque o nosso nível de intimidade com Deus nos faz entender a cada etapa da nossa vida. Entender o que é futuro, entender o que é passado, entender o que é presente. Não deixar que nada bloqueie a nossa caminhada com Deus. Quando eu li esse texto, eu vi que este homem pega o profeta Ezequiel e leva Ezequiel por essas águas. E o texto diz que em determinado momento, nessas águas, ele pega um cordel, uma corda para medir. E ele mede aproximadamente mil côvados, 500 metros. E nesses 500 metros, ele mede onde aquela água está batendo nos pés do profeta, não nos pés do homem. Porque me parece que a mensagem aqui tem a ver com o profeta. Naquele ambiente, ele mede e descobre que as águas estão cobrindo apenas os pés. Eu gostaria de falar de uma intimidade que começa na base. De uma intimidade que começa nas raízes. De uma intimidade que começa com firmeza. Se nós queremos ser íntimos de Deus, precisamos estabelecer nossas bases, nossas raízes. Porque a proposta da vida com Deus é mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E isso jamais poderá acontecer na vida de pessoas que não têm raízes, que não têm bases, que não têm firmeza. Por isso, coloca para mim aí, provérbios 22, 6. Já que é dia dos pais. Provérbios 22, verso 6. Instrui o menino o caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Preste atenção. Entenda isso para criar seu filho biológico, para criar seu filho adotivo ou para criar seu filho na fé. É de suma importância que pessoas que comecem a vida, seja ela uma vida num ambiente corporativo, seja ela num ambiente religioso, seja ela num ambiente social. Essa pessoa precisa de fundamentos. E a Bíblia diz, dê fundamentos àqueles que estão começando, porque eles vão envelhecer, mas suas bases o manterão no mesmo lugar. É isso. Muitas pessoas chegam hoje na igreja e querem obter uma linha de intimidade com Deus. Você pode até obter experiências. Ok? Mas intimidade é relacionamento. Cuidado para não achar que experiências é intimidade. Eu já vi gente batizada no Espírito Santo se desviar e voltar a fazer as coisas pior do que antes que caminhava com Deus. Eu já vi gente ser curada de câncer e ter uma vida pior depois. Porque o que essas pessoas tiveram são apenas experiências. E nós estamos falando de intimidade. Intimidade vem com base, com raízes. Com coisas que aprendemos que vão ser fundamentais e elas precisam estar no nosso início de caminhada de fé. Se ela vai vir da escola bíblica, se ela vai vir de cultos que você vai assistir ou participar a nível online, ou se ela vai vir dos seus próprios estudos, isso não é muito relevante. O relevante é que você tem a base. Por isso que a história começa com águas. Por que as águas não são profundas de início? Porque a gente não sabe nem se o profeta sabe nadar. Nós sabemos que muitas vezes o que diferencia o veneno do antídoto pode ser simplesmente a dose. Basta dar alguém algo de forma precoce e nós podemos matar essa pessoa. Quando nós olhamos o que a Bíblia está dizendo. Ensina o menino. Ensina quem está começando. Ensina quem está chegando. Ofereça base. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Quem foi treinado em lares por pais e mães no Evangelho sabe. Olha para a vida e diz, olha mamãe me ensinou desse jeito, papai me ensinou desse jeito, foi desse jeito que eu aprendi. E quem aprende desde pequeno, ainda que tenha o confronto com o mal, inevitavelmente, mesmo que o faça sentirá dor, porque tem o princípio e acabou quebrando. Eu acredito que todos conhecem isso. Quando nós olhamos uma intimidade que começa nos pés, que começa com as bases, com as raízes, com as firmezas, nós podemos ir para o livro do profeta Daniel, no capítulo 3, no verso 18, e entender o que está acontecendo aqui. Daniel 3, 18. Coloca para mim, por favor. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Preste atenção. Tem uma fornalha preparada para matar os rapazes, jovens. Não estou falando de ancião, não. Eu estou falando de jovens, são jovens. Esses rapazes estão na eminência de morte, porque Nabucodonosor deu uma ordem. A ordem é uma estátua com a minha imagem está exposta, e vocês precisam dobrar os joelhos para me adorar. Qual é o problema? A base. A raiz dos meninos. Onde esses meninos foram treinados, o que eles aprenderam de base, diz que os joelhos deles só se dobram diante do Deus de Israel. E pronto. Mas o que está lá? A morte. E sabe o que Nabucodonosor disse? Vocês não vão dobrar, eu quero ver quem é o Deus de vocês, para livrar vocês das minhas mãos. Sabe o que eles disseram? Se ele, esse se não aqui, é o seguinte. Se ele nos livrar, dá para botar o 17 para ficar mais claro para a turma? Coloca o 17, por favor. Eis que o nosso Deus a quem servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno ardente e da tua mão, ó rei. Verso 18. Se não, mas mesmo que ele não nos livre, se não, fica sabendo, ó rei. Nós não serviremos os seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que ele está dizendo é o seguinte. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, ô Nabucodonosor. Nós somos treinados desde pequeno. Nós temos raízes, nós temos intimidade e sabemos que o nosso Deus pode nos livrar. Mas nós também temos intimidade para saber que se ele não nos livrar, ele vai estar nos esperando lá do outro lado para ouvirmos. Ele nos receber como seus servos. Nós precisamos entender isso. Uma intimidade que começa de uma maneira correta. Pés firmados. Ambiente onde não abre-se concessão, onde não se negocia. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz. Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 17. Amém.